Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript, aula 92, nós vamos falar sobre o atributo Hayden, que é um atributo nativo de JavaScript e serve para poder ocultar elementos. É verdade! E a utilização do atributo Hayden é bastante simples. Basta a gente apontar para o elemento que eu quero trabalhar, chamar o atributo Hayden e definir o seu valor, se vai ser true ou false. Se for true, o elemento fica oculto. Se for false, o elemento fica visível. Então, olha só o exemplo aqui de utilização. Nós vamos apontar para o elemento, pode ser, por exemplo, o getElementById, então document getElementById, entre os parênteses, o id do elemento que eu quero ocultar, ponto, o atributo Hayden, igual true ou false. Então, nós vamos colocar true e vamos ver que vai ocultar, olha só. E se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber notificações dos nossos vídeos e no joinha para garantir que você não vai esquecer para o final. E é claro, segue a gente lá no Insta, o endereço das nossas redes estão aparecendo aí. Então agora, vamos praticar. É logo depois da vinheta. Roda aí! Fala, gente! Vamos embora para frente. Que atrasa, hein, gente! Aula 92 do nosso mega curso de JavaScript. Hoje nós vamos falar sobre o atributo Hayden. É um atributo nativo de JavaScript que serve para a gente controlar a exibição de determinado elemento. Dá para fazer com CSS? Dá! Mas também dá para fazer com JavaScript. A gente vai ver como que funciona isso aí na aula de hoje. Então eu estou aqui com o arquivo da aula passada. Na verdade, é a cópia do arquivo da aula passada, né? O mesmo código que nós deixamos aqui na aula passada, onde nós usamos o screw into view, né? Para poder posicionar em determinado elemento da página. Então nós vamos usar esse código aqui. Vamos fazer só algumas alterações, algumas adaptações aqui para a gente poder utilizar o Hayden aqui na aula de hoje. O que eu vou mudar aqui? Na classe carro eu vou tirar o display block para as imagens ficarem uma do lado da outra mesmo. E a largura eu vou colocar 250. Vou tirar a altura porque aí ele calcula a proporção automaticamente. Beleza! E o nosso menuzinho aqui eu vou tirar a configuração de fixed aqui. Vou tirar o position, o top e o left. E ele vai, nesse caso, ele vai ser posicionado acima das outras imagens. E está aqui exatamente o que eu quero. Bom, qual que vai ser o trabalho da nossa página? Primeiro a gente vai começar de uma forma simples, depois de uma forma mediana e depois na forma que eu gosto de trabalhar. Todas as três usando o atributo Hayden. Vamos ver a forma simples aqui do comando. E nós vamos fazer o seguinte. Eu não vou precisar, obviamente, da função rolar, mas eu não vou apagar nada por enquanto, não. Certo? Eu vou realizar, vou colocar o Hayden aqui para vocês verem como que funciona direto na função inicie aqui, que é chamada no load da página. Beleza? Então, por exemplo, eu quero dar um Hayden nesse cara aqui, no IMG com ID C4. Como que eu faço? É muito simples. Eu informo o ID. Eu tenho que primeiro apontar para o elemento. Eu vou fazer isso com o getElementById. Ok? Uma das maneiras. Eu posso apontar de outras maneiras. Então, o ID aqui que eu vou pegar é o C4. Beleza? E agora basta chamar o atributo Hayden. Não tem dificuldade nenhuma. Está vendo? O Hayden tem que receber o valor. Se o Hayden for true, significa que ele está oculto. Se for falso, é o padrão. Significa que ele está sendo exibido. Então, se eu colocar aqui o Hayden em true, a imagem do C4 aqui, o carrinho que tem o ID C4, vai ser ocultado. Olha só. F5. Está vendo? O carrinho que tinha o ID C4 foi ocultado. E isso eu faço com qualquer um. Se eu apontar aqui para o elemento número 2, do C2, que é o carrinho amarelo, ele vai ocultar o amarelo. Aqui, amarelo não. É vermelho. Desculpa. Então, F5, ocultou o vermelhinho, que era o segundo carro. Beleza? Então, essa é uma das formas de trabalhar. Se eu quiser ocultar todos os elementos, se eu quiser, por exemplo, clicar no elemento e ele sumir. Como que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma função, colocar isso aqui dentro da função. Veja bem. Aqui, deixa eu tirar esses espaços aqui. E eu vou criar uma função aqui em cima. Então, function sumir. Vou chamar a função de sumir. Pode ser ocultar, esconder. Sei lá. Eu vou deixar sumir aqui. E eu vou passar como parâmetro para essa função um ID. Então, vou chamar esse ID de OBJ, ok? E vou colocar aqui o parâmetro OBJ aqui. Quando eu chamar a função, eu simplesmente informo o ID. Então, como eu quero inline, por enquanto, não é a forma que eu gosto de trabalhar. Vocês sabem disso. Mas eu vou colocar aqui, que é uma das opções. Então, eu vou chamar aqui sumir, a função sumir, e passar para ele o ID que eu quero ocultar. Que no caso aqui é o ID C1, que é essa mesma imagem aqui. E se eu quiser aplicar isso aqui para todos, eu copio, colo e só mudo o ID de passagem aqui. Para cada uma das imagens. Atualizando, cliquei na imagem, ela vai sumir. Está vendo? Sumiu o preto, vou clicar no vermelho, vou clicar no branco, vou clicar no amarelo. Jóia. Então, uma das formas de trabalhar. Mas eu não gosto de fazer inline. Não tem problema nenhum se você quiser fazer inline. Tá? É porque é coisa minha. Eu não gosto de misturar código JavaScript com HTML, com CSS. Eu gosto de deixar tudo separado. Mas isso aqui é perfeitamente válido. Não tem problema nenhum, não. Tá certo? Beleza. Vimos aí como funciona. E agora vamos aplicar aqui no nosso script. Aplicar totalmente aqui dentro do script. Nós já temos as funções aqui. Aliás, nós já adicionamos os eventos de clique nessas imagens aqui. Então, eu quero clicar na imagem. Nessa imagem aqui do menu. E mostrar a imagem do carrinho relacionado que eu estou clicando. Se eu clicar no preto, ele vai mostrar o preto. Se eu clicar no vermelho, ele vai mostrar o vermelho. E assim por diante. Agora, eu quero que todos os carros iniciem ocultos. Tá certo? E como que a gente faz isso? Aqui dentro do inicia, eu vou aproveitar que a gente está com o inicia aqui. Eu vou rodar um for, certo? Um for que vai ocultar, vai dar o atributo hiding true para cada uma dessas imagens aqui com esse id. Então, olha que interessante aqui. Eu vou criar um for, vou criar uma variável que índice que começa em 1. Já que o meu primeiro elemento é o c1, não o c0. Então, ele vai começar em 1. Enquanto o i for menor do que 5, já que o meu máximo aqui é o 4. Correto? E mais mais. Beleza. Agora, com esse for, eu vou fazer isso aqui. Vou dar um document get element by id, já que eu quero pegar pelo id. Vou informar qual id eu quero remover. Como é o for, eu vou colocar aqui o c mais o valor do índice. A primeira iteração, c1. Depois, ele soma e vale 2. Então, c2. E assim por diante, até chegar no c4. E aqui, basta eu chamar o hiding com o valor true. Então, esse for aqui no inicia vai ocultar todas essas imagens. Se eu quiser rodar ele antes aqui, não tem problema nenhum. Se eu quiser fazer, eu quero que ele seja a primeira coisa a ser rodada, a primeira função a ser rodada ali na função inicia. Coloque ele lá em cima. Então, quando a gente der o f5, o for rodou, tá vendo? E ocultou imagem por imagem. Ok? Deu um ctrl f5 aqui só para dar piscada e vocês verem que quando ele roda, ele carrega, ele oculta as imagens. Beleza. Agora eu quero clicar no carrinho e mostrar a imagem relacionada a esse carrinho. Então, nós temos a função rolar aqui, que agora nós vamos trocar. Ao invés de rolar, nós vamos chamar de mostrar. E vamos usar, obviamente, copiar aqui e colar nos outros eventos. Como é uma função genérica, vai ser usada para cada evento, né? Isso aqui a gente já viu, eu estou capturando aqui o dataset e vai servir direitinho. Já que o dataset aqui tem o mesmo valor dos IDs relacionados com as imagens. As imagens de botão e as imagens maiores. Beleza? Então, eu estou pegando justamente o valor do dataset nome, ok? Armazenando em objeto. Aqui eu capturo o objeto, aponto para o objeto e chamo o hidden. Chamo a configuração do atributo hidden para true. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Veja bem. Vamos dar um F5, vou mostrar aqui, amarelo. Opa! Não mostrou, não deu certo. Vamos pressionar F12 aqui, abrir o console para a gente ver o que deu de errado. Na verdade, nem mostrou para a gente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ctrl F5, cliquei. Ah, não, sim! Não tem nada de errado. Me toquei aqui. Na verdade, o hidden não tem que ser true. O true é que eu quero ocultar. Eu quero mostrar agora. Então, eu coloco o hidden em false. Ah, beleza. Aqui, ó. F5, não tinha erro nenhum, né? Então, vamos lá. Amarelo, ok? Branco. Preto. Vermelho. Tá, beleza. Só que eu não quero ir mostrando todos os carros. Eu quero mostrar só um carro. Então, quando eu clicar para mostrar um, ele tem que ocultar os que estão sendo exibidos. Então, o que é que eu faço para isso? Eu já tenho um procedimento para isso, que é esse for aqui. Tá vendo? Então, eu vou copiar esse for aqui. E vai ser a primeira coisa que vai ser feita aqui em mostrar. Antes de mostrar, ele vai ocultar todas as imagens, porque eu não quero testar uma por uma para ver qual que está sendo exibida. E aí, eu vou ocultar. Eu vou rodar o for de uma forma geral e vou ocultar todas. Vou colocar o hidden true para todas. Depois de ocultar, eu pego quem foi clicado, o dataset, o nome de quem foi clicado. Passo para o ABJ. Por sua vez, uso o ABJ para apontar aqui como ID, ok? E chamo o atributo hidden com o valor falso. Então, ele oculta todas e mostra somente o que eu cliquei. Vamos ver? F5, todas ocultas. Vou clicar aqui no preto. Mostrou o preto. Agora, eu vou clicar no branco. Notem que ele vai ocultar o preto, todos que estiverem exibidos, e vai exibir o branco. Olha lá. Tá vendo? A mesma coisa para os outros carrinhos. Ele vai ocultar o branco e exibir o amarelo. Vai ocultar o amarelo e exibir o vermelho. Então, agora, não importa qual carrinho eu clique ou a sequência que eu clique, ele sempre vai ocultar os que estão visíveis e vai mostrar somente. O que eu cliquei. E esse é o atributo hidden. Muito fácil de trabalhar, muito fácil de entender. Principalmente porque você está assistindo aqui no CFB Cursos. Então, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é inscrito no nosso canal? Então, não perde tempo, não. Se inscreve, clique no joinha e clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Segue a gente também nas nossas redes sociais. Estão aparecendo os endereços aí. Te espero lá no Insta, hein? É isso aí, vou ficando por aqui. Aula simplesinha, pequenininha, bem objetiva. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.